O vice-presidente da República, Michel Temer, se reuniu nesta quarta-feira com líderes no Congresso Nacional e presidentes de partidos da base aliada. Na saída, ele conversou com os jornalistas e falou sobre o apoio dos parlamentares ao ajuste fiscal proposto pelo governo. Ontem nós havíamos ajustado, pré-ajustado, que eu traía um documento para que eles assinassem, no sentido de que as medidas do ajuste fiscal econômico patrocinadas pelo governo seriam naturalmente examinadas pelo Congresso Nacional, eventualmente ajustadas pelo Congresso Nacional e, portanto, nada que importe despesa ou redução das receitas seria neste momento examinado. E todos assinaram, sem nenhum problema, todos os líderes, todos os presidentes de partidos.